Primeiro eu queria entender o seguinte, né, a gente tem dados da China que mostram uma desaceleração da economia por lá, a gente vê também acontecendo inflação nos Estados Unidos, aqui no Brasil a inflação escalada e aumento de juros que preocupam os investidores, mas a gente tá vendo que isso também tá acontecendo em vários setores, em vários países, né, mas trazendo aqui pra nós, pro nosso olhar, né, a gente tem N fatores aqui no Brasil, um deles é a questão do auxílio Brasil, que eu vou entrar daqui a pouquinho em detalhe com você, mas como que esse conjunto desses fatores todos, risco fiscal, inflação, curva de juros, como que você tá enxergando o quanto isso vai afetar o nosso mercado, já está afetando, e aí a nossa economia aí brasileira pros próximos meses, inclusive até anos, como disse o Marco Saravalli, ele já fez ali uma análise dele até 2023, mas queria entender um pouquinho como economista você tá vendo tudo isso. Perfeito. Acho que a desaceleração da economia chinesa é um problema pra economia global, né, então a China é um país muito grande, então quando ela começa a desacelerar o crescimento que tá acontecendo, né, com diversos problemas lá, inclusive com as incorporadoras, ela puxa o crescimento global pra baixo, e ela afeta muito algumas commodities específicas, por exemplo, minério de ferro. Isso acaba pegando pra gente, tanto na parte de que a gente exporta bastante minério de ferro, e é ruim pra cá, e é ruim pra vocês que falam bastante de bolsa, né, pra empresas específicas grandes aqui no Brasil, e também desacelera o crescimento global que acaba impactando a gente também. Vindo mais pra parte interna de Brasil, né, o que a gente tá vendo, essa inflação global que tá acontecendo, tá sendo causada por um choque, né, um choque primeiro da parte de alta de commodities, alta de petróleo, que segue subindo, e a gente tem toda essa volta de inflação de serviços em relação à pandemia que ficou muito contida, né. Então o que a gente tá vendo aqui no Brasil é o quê? A gente tá vendo no Brasil uma inflação bastante pressionada esse ano, né, a gente projeta no final do ano uma inflação de 8,7%, é uma inflação bastante alta, e isso tá fazendo com que o Banco Central tenha que elevar os juros. Pra quê? Pra fazer com que a inflação convirja pra meta, né, no horizonte relevante dele. E essa alta de juros que já vem acontecendo há alguns meses pelo Banco Central, ela também desacelera o nosso crescimento, né, então a gente vê um crescimento ainda forte esse ano e uma das acelerações mais fortes do ano que vem. Aí você fez várias perguntas, né, você incluiu a pergunta da parte do teto dos gatos, do auxílio. Isso, eu até queria complementar, posso já até aproveitar esse gancho e complementar? Porque assim, o que eu queria entender, como que é a questão do auxílio Brasil, a gente sabe que o auxílio é importante pra economia, vai injetar dinheiro, isso pode ajudar até a questão de vendas aumentarem e tal, mas tem por esse outro lado daqui, essa questão desse possível furo de teto aí dos gastos, né, de 30 bilhões, que acabam impactando a economia de uma certa forma, de uma certa forma não, impactam muito a economia, a gente sabe disso, né. Só que aí a gente também tem, quando você tem esse valor aí de 400 reais aumentando pra essas famílias, tem um aumento de consumo também. Queria entender aí a sua visão em relação a isso, a essa distribuição desse valor. Ele pode ser realmente interessante pro aumento do consumo, pro setor de varejo, por exemplo, já tentando enxergar ali o lado positivo dele? E como que ele afeta, né, se realmente a gente romper o teto, apesar do presidente falar que não vamos romper, o Guedes falar que iríamos romper, enfim. Mas se rompermos, como que isso afeta os indicadores econômicos? Lembrando até que o Marco falou, a gente já tem reunião do Banco Central na próxima semana. Aí essa é a questão pra você responder pra gente. Perfeito. Acho que ainda o programa não tá fechado, né, não tá claro como é que eles vão fazer pra custear esse novo programa que ainda não foi batido martelo. Então não tá claro pra gente qual que vai ser a estratégia do governo. Mas o que parece é que estão tentando burlar de alguma forma o teto de gastos. Por que que o teto de gastos é importante? O teto de gastos é importante porque ele foi criado em 2016 e ele estabelece, todo mundo fala, né, âncora fiscal. Por que que é isso? Ele basicamente trava os gastos do governo pra não ter os reajustes. Então ele é corrigido pela inflação e você trava esses gastos nesse nível do anterior mais a inflação. Ou seja, qualquer ganho que você tem na parte da arrecadação, você, isso se torna em um ganho fiscal, de indicadores fiscais, de dívida, etc. Isso é muito positivo pro país. Isso garante que você tenha uma convergência da dívida, da dívida pública. Aqui no Brasil é muito alta, né. Então a gente tem esse problema de dívida muito grande, né. Que é um risco e é mal visto. E você teve a determinação do teto que garante que lá na frente você tem essa convergência e que os dados fiscais melhorem. Quando você começa a tentar mexer nisso, né. Você fala, ah não, mas vamos colocar um pouquinho fora. Não é tanto pelo valor que vai ficar fora que vai afetar muito. O problema é a falta de credibilidade que você gera em relação à regra, né. Então isso, na minha visão, é muito negativo. Então você vai ter, não que o programa de auxílio não seja importante, né. Ele é um programa bom que chega em famílias que precisam. Ele atende pessoas que estão na pobreza, extrema pobreza. A minha crítica é, eles teriam que cortar outros gastos pra poder fazer esse programa. E não deixar uma parte fora do teto pra conseguir implementar ele. Muito bem colocado.